Olá, vamos prosseguir com os nossos salmos, vamos rezar o salmo número 10, perdão, é número 10 aqui, eles também colocam entre parênteses 9b, mas o título é Deus não se esquece dos pobres. Javé, por que ficas longe e te escondes no tempo de angústia? A soberba do injusto persegue o infeliz, fiquem presos nas tramas que planejaram. O injusto se gloria da própria ambição, o avarento maldiz e despreza a Javé, o injusto é soberbo, jamais investiga, Deus não existe, é tudo o que ele pensa. Suas empresas têm sucesso em todo o tempo, tuas normas estão longe da mente dele, e ele desafia os adversários todos, e pensa, eu sou inabalável, jamais cairei em desgraça. Fraude e astúcia lhe enchem a boca, sob sua língua existe maldade e opressão. Fica de emboscada entre os juncos e massacra o inocente às escondidas. Com os olhos ele espreita o inocente, de tocaia, bem oculto como um leão no covil, ele se embosca para apanhar o pobre. Agarra o pobre e o arrasta em sua rede. Ele espreita, se agacha, se encurva, e o indefeso cai em seu poder. E pensa, Deus se esquece, e cobre a face para não ver até o fim. Levanta-te, Javé, ergue a tua mão, não te esqueça dos pobres, porque o injusto desprezaria a Deus pensando que não o investigas. Mas tu vês a fadiga e o sofrimento, e observas para tomá-los na mão. A ti se abandona o indefeso, para o órgão tu és um socorro. Quebra o braço do injusto e do malvado, e procura sua maldade. Não a encontras, Javé é rei, para sempre e eternamente. Os pagãos desaparecem do país. Javé, tu ouves o desejo dos pobres, fortaleces o coração deles e lhes dás ouvidos, fazendo justiça ao órfão e ao oprimido, para que o homem terreno já não infunda terror. Vamos fazer a nossa oração em cima deste salmo. Senhor meu Deus, eu também quero ser justo. Não quero caminhar na iniquidade. Não quero que a soberba tome conta de mim. Não quero ser injusto nem perseguir ninguém. Não quero andar com fraude ou astúcia. Não quero o dinheiro desonesto. Não quero posições desonestas. Quero ser como os teus servos são. Eu quero ser honesto até o fim. E peço que a tua mão, Javé, se levante em meu favor. Que tu não se esqueças de mim e da minha família. Porque tu és o meu socorro. Amém. Vamos entregar os nossos pedidos nas mãos da Virgem Maria. Que ela nos faça sempre caminhar por caminhos honestos e retos. Que ela faça com que sejamos sempre pessoas humildes, de bom coração, boa índole, honestos acima de tudo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.